Olá, meus amigos, sou o Professor Blumet, Direito Penal, Processo Penal, Legislação Correlata e vim aqui dar uma série de dicas pra você, meu querido aluno da OAB. Legal? Então, questões pontuais, específicas para te ajudar aí na sua prova, dando uma passeada no Código Penal, trazendo aí pra vocês os crimes que têm mais incidência. Na tela, vai lá. Vamos tratar agora do peculato culposo. Cuidado. É o único crime, não tem outro, pode procurar. Não perde tempo, não, tá? É o único crime contra a administração pública que admite modalidade culposa. Legal? Bacana? Uma outra dica pra você. O único crime contra o patrimônio que admite modalidade culposa é receptação. Ah, mas tudo bem. O princípio da excepcionalidade, salvo os casos expressos em lei, ninguém será punido por um crime, senão quando pratica dolosamente, artigo 18, parágrafo único. Legal. Lá não tem forma culposa na receptação, mas o parágrafo terceiro, a doutrina, chamou, jurisprudência, abraçou e ficou chamando de receptação culposa. Cuidado com isso. Então, o único crime contra a administração pública que admite modalidade culposa é o peculato. O peculato é o seguinte, na tua prova, vem comigo, cai assim, ó, dizendo que eu, chefe dessa repartição, esqueci a porta do cofre aberta, meu irmão. É, né? Sexta-feira e tal, já pensando no chope. E aí eu fui embora. Larga e esqueci a porta aberta. O funcionário vagabundo, acelerado, marginal, que trabalha aqui ao lado, veio na minha repartição e subtraiu alguns bens. Ele vai responder por peculato furto, artigo 312, parágrafo primeiro. E eu, que vacilei, respondo pela modalidade culposa, parágrafo terceiro, segundo, perdão. Agora, na tua prova, vai dizer que eu não respondo por nada. É errado. Vou responder pela modalidade culposa, beleza? Mas cuidado. Se eu, funcionário público, que pratiquei o peculato culposo, reparar o dano à administração pública e esta reparação preceder, é antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Quer dizer que não se aplica o artigo 16, arrependimento posterior, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, pessoa reparada, o dano instituído, a coisa até o serbendador, não sou que este por ato voluntário do agente, terá a pena diminuída de um a dois terços. Não se aplica o artigo 16 para o peculato culposo. Na tua prova, vai dizer que aplica. Está errado. Por quê? Porque eu, funcionário público, eu tenho um prazo muito maior para reparar esse dano e tenho um benefício muito melhor, que é a extinção da punibilidade. Mas cuidado. Não se aplica ao vagabundo acelerado marginal que subtraiu o computador aqui. Ele não vai ter esse benefício. Professor, e o arrependimento posterior? Se o funcionário que praticou o peculato doloso reparar o dano à administração pública, antes de recebendo a denúncia ou queixa, vai ter o benefício? Você vai encontrar nos livros aí alguns aí dizendo que sim, mas jurisprudência atual não se aplica. Sinalizando o quê? Aplique seu arrependimento posterior. Somente aos crimes patrimoniais. Sem violência ou grave ameaça à pessoa. Cuidado. Arrependimento posterior tem sido aplicado também no roubo. Professor, mas pera lá. O roubo tem violência ou grave ameaça? Sim, tem. Mas o roubo com violência é imprópria. Narcotização da vítima. O famoso Boa Noite Cinderela. Fui claro? Volto pra tela. Quer dizer então que este crime aqui é de menor potencial ofensivo, certo? Sim. Detenção de três meses a um ano. Legal? Então o que eu falei. No caso do parágrafo anterior, que é o peculato culposo, a reparação do dano se precede à sentença irrecorrível e extinga a punibilidade. E se é posterior, reduz em metade. Legal? Vem comigo, doutor. Mais uma dica pra você. Legal? Grande abraço, estude. Até a próxima.